2 de fevereiro de 2022, Pimenta Bueno, Rondônia. Antonielli estava grávida e ela estava feliz com a chegada de seu segundo filho, que seria o primeiro que teria com Gabriel, seu companheiro de trabalho e amante quase secreto. Gabriel era casado, Antonielli era solteira. Ela achou que o namorado amante também havia gostado da novidade. Mas aquele sorriso revelação de Gabriel escondia, na verdade, a trama da morte. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe-se venha comigo até o final dessa conversa sobre mais um crime de feminicídio envolvendo novamente uma mulher grávida. Não consigo. Doutora Débora Cristina, seja bem-vinda ao canal. Esse é um caso que eu estou impercebido que está com uma certa recorrência. Eu acho que já é o sexto caso de mulher grávida que o companheiro, se assim posso usar essa palavra, ou o pai da criança, ou sei lá o que quer dizer esse homem, comete. Esse caso que nós vamos falar agora aconteceu em fevereiro de 2022, faz dois anos agora. A gente está em 2024, há pouquíssimo tempo. Mas eu vou pedir para... Vou te chamar de você, pode ser? Ao invés de chamar de você, porque você é muito mais nova que eu. Eu queria que você me ajudasse a contar... Ajudasse, não, que você contasse a história da Antonielli. Antonielli, qual o sobrenome inteiro dela? Vou pegar aqui. É a Antonielli Nunes Martins. Qual a história da Antonielli? Quem era a Antonielli? Como que se desenvolveu tudo isso com esse homem chamado Gabriel? Tem nome de anjo, mas foi um demônio. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. A Antonielli era uma menina muito conhecida, muito querida aqui na cidade. Nós somos de Rondônia, Pimenta Bueno, uma cidade que fica a 530 quilômetros da capital de Rondônia, uma cidade pequena, com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Esse crime chocou a cidade, a cidade parou praticamente. Teve várias manifestações, teve da morte dela. Ela era uma menina muito querida, né? Uma cidade pequena, de uma família muito conhecida, uma menina trabalhadora que trabalhava desde os 15 anos de idade. Tinha um filho pequeno, que inclusive fez, se eu não me engano, seis anos no dia do enterro dela, que não era filho do... Acho que deu erro aqui. Não era filho do... Tá ouvindo? Tô ouvindo, tá certo. É, que não era filho dele, né? Ela teve um primeiro casamento, desse primeiro casamento ela teve um filho, que o nome dele é Antônio, que no dia do enterro dela ele faria... Ele fez seis anos de idade, se não for, cinco ou foi seis anos. Então, foi uma situação que comoveu muito a população. A maior comoção não foi... Não foi, não. Foi a morte também, mas foi a forma com que ele foi liberado, né? Ele matou, simplesmente, como se mata... Não vou nem dizer um animal, que nenhum animal morre assim, igual ela morreu. Ele foi... Teve as investigações no outro dia, ele foi pra delegacia e de lá ele foi liberado. Ele foi embora. Quantos anos tinha a Antôniele? Trinta e dois. E o Gabriel... A Antôniele, ela era formada, qual era a profissão dela? O que ela fazia? Pra gente conhecer quem se perdeu. A Antôniele, ela era gerente de uma loja de informática, de internet, que tinha... Ela trabalhava nessa loja há 14 anos. Nossa. Ela entrou nessa loja adolescente, como vendedora. E ela era gerente dessa loja, que é a maior que a gente tem aqui na cidade, muito conhecida. Então, ela entrou pra trabalhar nessa loja ainda adolescente, e por lá ela trabalhou a vida toda. E o Gabriel é quem? O Gabriel é da cidade? Ele chega na cidade? Você também já era... Você me falou que a Antôniele era de uma família que era conhecida pelas pessoas e tudo mais. E o Gabriel? Quem é o Gabriel? Mais conhecido ainda. O Gabriel é filho de pastores da cidade, é de uma família boa, uma família tranquila, de pastores que até então, assim, muito conhecidos na cidade, de condições financeiras muito boa também. E a família da Antôniele não, não é de condição financeira boa, mas a família do Gabriel é uma de condições bem melhores. Ele é uma família de pastores, da igreja, a gente... Eu sou de Pimenta Boa, eu nasci aqui. Desde que eu me entendo, fazer igual a outro, me entendo por gente, eu conheço a família do Gabriel. Entendeu? Então, é uma família bem conhecida aqui em Pimenta. e ele é de uma família muito... E ele trabalhava, ele sempre trabalhou, ele fazia faculdade, e ele trabalhava com a Antôniele, ele era funcionário dessa empresa, que ela era gerente. Eles se conheceram dentro dessa empresa. Ele como funcionário da empresa e ela como gerente. Dentro da empresa que eles se conheceram, né? Só que ele era casado, ele teve... Tiveram um envolvimento dentro da empresa, até essa situação dela que ela engravidou. Mas era um relacionamento que muita gente fala, ah, ela era amante. Ela não... Não é que ela era amante, era um relacionamento conhecido. Por todo mundo. Inclusive pela esposa. E mesmo se fosse amante, a destituir da pessoa o poder de vítima dela não se faz. Isso daí... Então, o Gabriel, ele tinha uma relação consumada... Ele tem filhos também, não? Não. Com essa esposa... Ele tem um filho, que é, primeiro, um relacionamento que ele teve, mas com essa esposa que ele estava à época, ele não tinha filhos. Então, ele tinha um filho e a Antôniele estava grávida dele. Há quanto tempo ele e a Antôniele tinham essa relação extraconjugal por parte dele? Um ano, mais ou menos. Foi logo depois que ela se separou, ela começou a se envolver com ele. Praticamente um ano. E como que... O Gabriel, ele tem um passado que o condena, um passado que liberta? Como que a história do Gabriel... Se ele é da cidade, filho de pastor, pessoa conhecida, inclusive ele tinha uma relação extraconjugal conhecida pela cidade. como ele era? Como é assim, ele já tem um passado nebuloso com as mulheres? Então, não é o que temos... Não vou falar os comentários que tem, mas as provas que se tem no processo não tem nada voltado a essa situação, entendeu? Dele com mulheres. Teve uma situação na cidade que teve uma ocorrência dele com outro homem. Qual é essa ocorrência? De uma violência que eles eram homossexuais e que tinha um registro de que ele havia agredido, não agredido, mas uma discussão de alguns objetos desse namorado que ele teve, alguma situação nesse sentido. O Gabriel, ele é um bissexual, então? Sim. Esse caso, então assim, ele tem um histórico de violência contra a pessoa com quem ele se relaciona. Se ele tem um boletim de ocorrência de um namorado contra ele, logo você vê que dentro de relações afetivas ele pode ser um pouco mais bravo, é isso? Isso. Existe essa situação. Agora, não houve agressão física, mas houve sim a ocorrência. Então, se houve uma ocorrência policial, houve alguma situação que teve algum tipo de violência, nem que fosse contra a pessoa, mas contra algo da pessoa, né? Depois que aconteceu tudo com a Antonelli, outras mulheres apareceram falando, ah, ele já tentou me agredir, ele já, mesmo que não tenha ocorrência, ocorrência que eu digo na polícia, mas outras mulheres, a própria, é ex-mulher agora dele, é isso? Isso, ex-mulher. Não, não apareceu. Ninguém saiu falando, falando, ah, o Gabriel, ele é violento, não. Só esse rapaz. E ninguém saiu falando, nossa, o Gabriel não é violento, alguém saiu em defesa dele? Assim, tira do pai e mãe, essas pessoas que fazem parte do núcleo familiar, mas de outras mulheres, não. Outros homens? Não, a única pessoa que apareceu falando dessa situação, que não foi só a pessoa, como várias pessoas comentaram, ah, aconteceu isso com fulano, foi esse rapaz, que teve essa situação, não, essa é a única pessoa, mulheres nem em defesa, nem a família dele, eu não vou falar que a família dele apareceu em defesa, que a família dele fez algum tipo de situação, que não teve, não teve mesmo, não atrapalharam o processo, contrataram advogado, isso é normal, mas assim, que eles procuraram para fazer algum tipo de movimentações nesse, em defesa ou contra, não, não teve. E o que aconteceu naquele fatídico 2 de fevereiro, 2 ou 3 de fevereiro de 2022? Eu vou te contar o que ele contou na delegacia, porque no dia que ele foi na delegacia, que ele foi ser ouvido, ele gravou, inclusive ele contou e tudo foi gravado, agora a defesa dele alega que aquilo ali foi manipulado, mas é o que tem no processo, é o que temos no processo, ele disse que naquele dia ele trabalha, ela estava trabalhando normal, né, ela também, e era hábito deles irem embora juntos, era hábito, ele ia na casa dela, né, acompanhando cada um numa moto, ou uns dois numa moto só, e deixava ela em casa e dali ele ia para a casa dele, né, era hábito, ou ela buscava ele na casa dele também, normal, buzinava para frente, ela entrava, ela saía, e ele era casado, tinha essa situação, e naquele dia eles foram para a casa dela, chegou lá, ela foi contar para ele que estava grávida, fez uma caixinha, dentro da caixinha tinha um bodezinho de bebê escrito parabéns, você vai ser vovô, porque diz ela que não tinha encontrado numa loja, e dizia que vai ser papai, entendeu, então ela comprou aquilo ali numa forma de, muito ansiosa, de dar a notícia que ela queria dar naquela hora, naquele dia, e aí, elas deitaram na cama, ela entregou, falou que ele ia ser papai, eles deitaram na cama, ele deitou, ela deitou no peito dele, ele abraçou, meio que, quando abraça assim, de lado, e ali eles ficaram conversando, e ele começou a pensar, tipo, eu não quero ter o filho com ela, o que eu vou fazer agora, isso ele contando, ah, vou matar, é mais fácil, né, e aí começou a enforcar, ela, e ela contando, às vezes conversando, sobre o bebê, planos para o futuro, e ele começou a enforcar, quando ele começou a enforcar, enforcar como, como mata-leão, assim? Mata-leão, aonde ela estava no peito dele, ele puxou, ele até fez o gesto, e aqui ela, ela começou a perder, os movimentos, e aí ele percebeu, que ela tinha perdido os movimentos, e achou que ela estava morta, quando ele achou que ela estava morta, ele se soltou, e sentou no chão, do lado da cama, e começou a conversar com a esposa dele, e tem no processo, e está numa mensagem, que a esposa dele fala para ele, ah, meu salário aumentou, e ela, praticamente morta na cama, e ele no chão, e ele diz assim, que bom, Deus abençoou muita gente, nós somos muito abençoados, ao mesmo tempo, ela morta, e ele conversando no whatsapp, ela não estava morta, ele achou que ela estava, mas ela não estava, e ele estava sentado, sentado no chão, conversando, e a esposa dele, onde você está, vem logo, vamos na igreja, vamos tomar sorvete, ele, ah, estou indo, e aí foi a hora, que ele escutou o barulho, como se fosse, ela, tipo, peidando, soltando gases, aí ele percebeu, que ela não tinha morrido, aí ele pensou, tipo, como que eu faço, para matar mais rápido, né, porque eu tenho que ir para a igreja, ele foi na cozinha, pegou uma faca, né, que aí, foi a hora que ele deu a facada nela, onde que foi? E aí ele deu a facada, no pescoço, uma só, aí foi a hora que ele, eu não lembro, no processo, foi só uma, foi duas, eu acho que foram duas, eu não posso garantir, mas uma no pescoço, eu tenho certeza, e aí ele, deu a facada, pegou tudo que estava ali, colocou numa sacola, o celular dela, aí pegou a bolsa dela, jogou no chão, as coisas para simular, como se fosse, tivesse tido um lobo, né, dinheiro, pegou um pouco, colocou na sacola, pegou a moto dele, saiu da casa, foi, a casa dela, é longe, aqui é pequeno, mas para a gente é longe, porque são bairros, totalmente opostos, tá, ele mora num bairro, que é no alto da cidade, e existe o rio, que é lá na baixada, que a gente chama, ele pegou a moto, com aquela sacola, saiu, foi lá na baixada, tipo, ele andou de moto, Pimenta Boeira, 20 minutos, você anda a cidade, então ele andou 20 minutos, e jogou essa sacola dentro do rio, jogou, a câmera pegou, e dali ele foi para casa, ele chegou em casa, normal, tomou um banho, trocou de camiseta, pegou a esposa dele, foram para a igreja, depois ele postou uma foto, na sorveteria, no sorvete, marcou a esposa, tipo, dia normal, dali ele foi embora, para a casa dele, no outro dia de uma manhã, ele foi trabalhar, ela morava sozinha, a Antonelli? Morava, é, ela morava sim, ela tem um filho, né, só que o filho ficava muito com a mãe, e ela tinha essa casa, com a mãe dela, com a mãe da Antonelli, é, ela morava, ela, a mãe dela e o filho dela, ela expôs, separou, ela pegou as coisas dela, e colocou, tipo, num kitnetzinha, que é onde ela tinha, os encontros com ele, e a mãe dela ficava na casa, então, o menino não estava lá, então, o filho dela não estava lá, o menino estava, estava com a mãe dela, então, era comum ela dormir fora, porque ela dormia com ele, muitas vezes lá, e a mãe dela sabia, todo mundo sabia, era comum, no outro dia de manhã, ela foi trabalhar, ele foi trabalhar normal, a mãe dela procurou por ela, procurou, não encontrou, ligou na empresa, não, ela não veio, e ela nunca faltava, tanto que as pessoas da empresa, já estavam nervosas, procurando por ela, e era oito da manhã, que era o horário que ela entrava, ela sempre chegava, oito e cinco, todo mundo já estava atrás da Antonelli, e o Gabriel, ele já, ele estava também no trabalho, como fosse um dia normal? Na mesma empresa, sim, ele estava trabalhando, e chegou como se nada já se acontecido? Nada, e foi para a zona rural, que ele trabalhava com essas coisas de, de rede de internet, ligaram para ele, a menina da empresa chegou a ligar, perguntando, você sabe da Antonelli? Não, eu não sei, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Pelo amor de Deus, ele fez cena ainda? Sim, chorou, foi lá onde ela estava morta, jogou a moto no chão, teve uma cena, aí tá, e no contrário, a mãe dela foi nessa casa, a mãe dela, que encontrou ela morta, aí a mãe dela chegou, com o padrasto lá, e abriu a porta, e ela estava, aí estava tudo a cena, aí entrou no quarto, ela estava morta em cima da cama. E o Gabriel foi avisado, e o Gabriel vai até o apartamento? Ele voltou para ser adquirido o crime? Todo mundo começou a saber, a Antonelli está morta, mataram a Antonelli, é uma cidade pequena, a cidade, foi, parou, literalmente parou, ninguém trabalhou naquele dia aqui, parou, aquelas, porque a pimenta é pequena, então, mas os crimes desses aqui, é bem, você para para, tipo, o que que aconteceu com a pimenta boa, ainda mais com a pessoa conhecida? E aí, todo mundo sobe, e ele foi, aí a polícia, né, fechou, ninguém podia entrar, ninguém podia ir, ele chegou na porta, eu quero ver o que aconteceu, era da minha amiga, o policial disse que ele chegou até a cair com a moto, assim, deixar a moto cair, querendo entrar, querendo entrar, não, aqui não pode entrar ninguém, ele falou, não, mas eu quero ver ela, não pode, não entrou, ele deixou a moto cair, chorou, sentou no chão, pegou, depois de um tempo ele pegou a moto, levantou e foi embora. Aí foi quando a polícia começou a investigar, quem mataria a Antoniela, uma menina do bem? Sim. Aí nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, por volta das nove, dez horas aconteceu isso, no mesmo dia a polícia chegou até ele. E aí ele foi, encaminharam, ele foi, chamaram ele na delegacia, e aí na delegacia mesmo, no final de tarde, quatro, cinco horas da tarde, já tinha horas que ele estava lá, não quis presença de advogado, não quis presença de ninguém, a mãe dele, o pai dele foi lá, conversou, se for verdade, você fala a verdade, e ele, quando a mãe dele, o pai dele chegou e falou isso, ele falou, ele confessou tudo, contou tudo, e dali ele foi liberado, ele foi embora. Tinham câmeras dentro, no prédio, na rua, como é que a polícia chega até ele? Quais são os pontos de investigação? Pelas amigas em comuns, pelas amigas da empresa, porque, quem faria isso? Ela tem namorado? Porque a primeira pergunta, né, ela tem namorado? Ela tinha um relacionamento com o Gabriel, e como era esse relacionamento? Era conturbado. Ah, era conturbado? Como era a relação deles? Era conturbado, isso, era conturbado, segundo as amigas dela, era um relacionamento conturbado, porque ele falava que não estava com a esposa, mas estava, e ela tentava largar, e ele não deixava, e ela era apaixonada, e ele ameaçava, e aquela história que a gente... Ele ameaçava do como? Ele ameaçava o quê? Que ia matar? Na verdade, os amigas nunca chegam a falar a palavra matar, mas ele falava que não aceitava que ela deixasse ele. Tá. E ele é mais novo que ela? Quantos anos ele tem? Ele é mais novo, eu não sei te falar a certinha idade, mas ele tem vinte, oito, vinte e alguma coisa, ele é mais novo que ela. Já é um homem, quase trinta anos na época. Sim, sim. Já tinha. Alguma vez a Antonella falou para essas amigas se ele bateu nela, se teve violência física contra ela? Não. A Antonella era uma menina de poucas palavras. Até para as melhores amigas dela, ela falava muito pouco. Segundo as amigas, nos depoimentos, ela falava muito pouco. Mas um dia antes, ela contou que estava grávida. E queria contar para ele naquele dia. Foi o que a amiga disse para a polícia, foi aí que começou, né? Por isso, olha, ela tinha um relacionamento com o Gabriel, inclusive, ela estava grávida. E naquele dia, e ontem, ela ia contar para ele. E eles saíram daqui juntos. E o Gabriel falava o quê? Que ele não tinha ido em princípio para a casa dela? No princípio que ele chegou na delegacia, ele falou, não, eu não sei o que aconteceu, não sei o que fizeram com ela. Mas quando a polícia disse, olha, a gente tem aqui as câmeras que você saiu com ela do trabalho, depois daquela hora ninguém mais conseguiu ter contato com ela, temos a informação que ela estava grávida, que o filho era seu, que você tinha relação. Aí, não foi, foi muito rápido. Ele falou, sim, sim, fui eu que matei mesmo, eu matei. E o que acabou de contando? Ele contou, com esse tom. Com essa clareza. Com um pouquinho, com um pouquinho mais de sorriso. Uau. E ele, e ele, tinham câmeras no elevador, alguma coisa assim? Alguém no prédio tinha porteiro? Não tinha? Alguém viu ele entrando e saindo? Não. Não, ela morava, ela morava numa kitnet, era uma casinha, uma casa pequena. Ah, uma casa, não um prédio, achei que era um prédio. É. Kitnet aqui em São Paulo é prédio pequeno. Não, aqui era uma casinha, uma casa bem pequenininha, onde ela morava. Lá não tinha câmeras. A câmera que pegou ele saindo foi a câmera da empresa. Tá. E depois você me falou que tem uma câmera que mostra ele jogando as coisas no rio, é isso? Bem, aqui na cidade tem câmeras, várias câmeras do município, da prefeitura, espalhadas pela cidade. Inclusive perto do rio, porque esse rio que a gente tem aqui é onde tem muito usuário, essas pessoas, né? Então tem câmera aqui perto do rio e a câmera mostra ele jogando dentro do rio. Que tanto é que no outro dia a polícia encontrou. Tá. O celular, o celular dele ou dela foram periciados para ver como era o teor de conversa entre eles, para ver se tinha algum desejo, já tinha alguma briga, alguma premeditação, alguma coisa assim? No celular dele não foi encontrado nada, ele era técnico informático, né? Ele saiu da delegacia e foi pressionado no outro dia, dois dias depois, né? E o dela nunca foi encontrado. Porque ele jogou no rio. É, foi uma das coisas. Ele não jogou no rio o celular dela, ele fez outra coisa com ele, porque o que foi jogado no rio que estava naquela sacola foi encontrado. O celular não estava dentro da sacola. E ele fala que foi onde o celular? Ou ele diz que não pegou o celular? Ele não fala. Ele não... Fala que não pegou. Ele nem assume que ele levou o celular embora. Não, ele fala que não pegou. Mas o celular sumiu. É. O celular foi colocar em outro lugar. Naquele dia o celular sumiu e a única coisa que ele não fez foi pegar o celular. É porque geralmente você pode ter conversas, né? Isso seria bom até para elucidar uma possibilidade de uma premeditação, desejo, alguma coisa assim. Quando o menino, o filho, não vê a mãe morta? Ele viu só na hora que a avó foi, que a mãe da Antonelli foi até o local, ela não deixou. Ele veio ali, não. Ele vai com ela até lá. Mas ele viu no velório. Ah, tá. Porque tem uma cena triste que o menino pede para a avó que eu estava lendo que o menino pede para a avó ligar para a mãe que ele está com saudade. Ele faz de todos os dias. Daí a avó fala mas meu filho não tem como ligar para o céu. Como é que a gente faz? Daí eu acho que ele responde não, avó, ela não está no céu. Ela não está no céu. Ela estava de olho aberto. Eu imaginei que ele tivesse visto ela no local do crime em si. Isso não. Não, ele viu na hora. Depois que tiraram ela ele chegou a ver. Ele viu. Mas ele fala isso sempre. Ele pede para ligar. Até hoje. O Gabriel, depois quando ele conta tudo ele tem alguma cena de arrependimento depois? Por que ele é solto? Então, aí o que aconteceu? No dia que ele é... Eu também te pergunto. É uma pergunta que a gente se faz. Na verdade, ele foi... Eu até conto assim... Eu sou advogada hoje há praticamente 13 anos. E advogo muito nessa área de assistentes, nessa área criminal. E assim, foi uma das situações mais complicadas porque eu tive que levar a procuração para ela assinar no velório. Mas tem. Tem que ser rápido, né? E eu como assistente de acusação eu não poderia... Toda inquérito é sigiloso mas você como advogado do réu você consegue. Da vítima não. E eu não podia ter acesso então para que eu pudesse fazer algum tipo de requerimento ali eu tinha que ter a procuração. Levei para ela assinar no velório. Ela disse para mim que nem lembra até hoje. Aí eu... Ele foi, compareceu e o delegado entendeu. A delegada... Era uma delegada, tá? No plantão entendeu que não havia flagrante. E liberou. Ele confessando que matou ela com duas facadas. É. Ela entendeu que não era caso de flagrante que estava grávida. Todo mundo já sabia. Tinha um teste de gravidez. Tinha tudo. Ela liberou ele. Aí foi quando eu... Foi no dia que ela morreu. No outro dia que foi o dia do velório que a família me procurou falou, olha, ele foi liberado. O que dá para a gente fazer? Eram sete horas da manhã. Já estavam me ligando. Falei, vou na delegacia. Vou saber o que aconteceu. E a delegada disse, não. Não tem como ter acesso. Então a procuração... Eu sei que não tem, mas eu não vou discutir. Eu posso ter acesso com ou sem procuração, mas você quer resolver, né? Quer ser pressa. Aí fui, peguei a procuração e procurei, fiz o requerimento, né? Para que o delegado representasse pela prisão. E no outro dia já era outro delegado. Já não era mais a delegada do plantão. Já era o delegado titular. E conversei com ele. Falei, não, vou representar agora. E fui no Ministério Público, conversei com o promotor também. Falei, também estou fazendo o pedido agora. Porque não cabe a assistente da acusação requerer a prisão de alguém. Se for no Ministério Público, o que cabe a gente é fazer igual, eu tenho que pedir. É. Mas pelo menos você fez o que você podia assim que ele foi preso. É, aí eu documentei tudo, pedi tudo, fiz representação para a Corregidoria da Polícia Civil, representei. E foi quando o Ministério Público foi mais rápido e requeriu a prisão. E de pronto, o juiz titular já decretou a prisão preventiva, só que ele já não estava mais na cidade. Ele tinha fugido? Ele tinha fugido para... Não, ele não fugiu, ele avisou ao delegado que ele ia para a cidade vizinha. Ah, delegada. Ele falou, vou para a cidade vizinha. É. Vou para a cidade vizinha aqui porque está um tumulto, pode ser que alguém faça alguma coisa. Então, pela minha integridade física... Ele ficou com medo. Pela integridade física dele, ele foi para a cidade vizinha, Rolim de Moura, que é 70 quilômetros da nossa. Aí quando saiu o mandado de prisão, um dia, no outro dia, ele se apresentou lá com o advogado. E aí se entregou e ele ficou preso. Ele está preso ou não? Está preso. Ele ficou uns dias preso nessa cidade vizinha e depois ele foi transferido para cá. Ele está preso aqui em Pimenta. Ele matou ela com... Duas perguntas antes. Ela tinha sinal de defesa? Não. Não deu tempo. Foi um susto. Porque o mata-leão te apaga, né? Ela nem percebeu. Ela estava deitada no peito dele, né? Aí ela não chegou a ter nada. E ele matou ela com facada. Ele estava sujo de sangue, ele sai sujo de sangue. A família dele viu, a mulher dele viu ele com sangue, porque ele devia ter sangue, geralmente. Tudo bem que ela podia não estar super com o coração batendo, mas tem alguma sujeira de sangue. As pessoas viram ele, perguntaram para ele o que era aquela roupa suja de sangue. Ele disse, como que é dessa roupa? A mulher dele disse que não viu. Ele chega em casa, aí ele vai, entra para dentro da casa, segundo ele, aí toma banho, ele troca de roupa, e aí eles saem para ir para a sorbeteria, né? Eles iam para a igreja e para a sorbeteria. E ela fala que nessa hora que ele entrou para tomar banho, ela não viu sujo de sangue. Mas a camiseta foi apreendida, aí ela tinha sangue, sim. Mas ele fala, ela fala que não viu. E ele estava como para ela? Ele estava comemorando, foi tomar um sorvete, ele estava de uma certa maneira comemorando e pensando em toda a organização que ele ia fazer. A mulher dele não percebeu nada, ele não comentou nada, ele dormiu bem, ele dormiu em paz? Ela disse que sim, mas ela disse que ele não percebeu nada, mas a vizinha, tinha uma vizinha, que foi inclusive a testemunha da acusação, que disse que naquela noite ela viu muito barulho no quintal, porque o quintal dele, segundo a vizinha, era um quintal que tinha muito mato, no fundo, né? E que nessa vizinha grávida, e nessa gravidez, que não conseguia dormir, e ela meio que escutava tudo que acontecia na casa dele, antes, durante e depois. Ela viu tudo. E aí ela fala que escutava barulho, escutou a noite, um barulho como se fosse uma inchada, cavando no quintal. Até então, eu pensei no momento, no dia que ela contou, ela me procurou no... No dia que ele foi... No dia que saiu a mandada de prisão dele, ela me procurou. E aí ela me disse que ouviu esse barulho, eu levei ela até a delegacia, que eu pensei que fosse o celular. É, eu tava pensando que fosse o celular, mas não era, o que que era? A polícia não achou nada, entendeu? Talvez ele tentou cavar e desistiu, né? De esconder alguma coisa ali, pode ser. Mas ela fala que ouviu... Que ela viu lanterna no quintal, e que ela escutou o barulho de alguém cavando alguma coisa. Mas a polícia foi até lá, procurou e não foi encontrado nada, durante aquela noite. Então, ele passou a noite, teve isso durante a noite. Mas no outro dia, seis, sete horas da manhã, ele já tava no trabalho. Normal, segundo os colegas de trabalho. Brincalhão, diz que ele era bem brincalhão, conversava bastante. Normal. É, pra que que ele tá abrindo uma cova, né? Será que ele pensou... Aí é uma elucubração minha de perguntar, será que ele pensou em voltar, pegar o corpo dela, da Antonella, enterrar lá? Eu pensei no celular. Não, o celular também, mas... O celular você faz um buraquinho, né? Você não faz... Não fica tanto tempo cavando, assim. Ela escutou o barulho de algo batendo, né? Mas como se fosse cavando alguma coisa, mas... Foi a noite dele, então foi a única testemunha que disse alguma... A esposa dele disse que ele tava normal. Mas essa mesma vizinha disse que o relacionamento dos dois era bem conturbado. Dele e da esposa também. Já vai fazer dois... Já fez dois anos agora, em fevereiro de 2024, do tempo da morte da Antonella. Casos assim, a gente sabe que casos de homicídio demoram. Dois anos não é um tempo longo para o julgamento, é um tempo longo para quem... Para a família que ficou viva e que viu a justiça sendo feita. Mas o julgamento, ele não foi realizado até agora por quê? Recursos da defesa. O que eles pedem? Eles... Houve a sentença de pronúncia, né? Houve um procedimento ocorrer. Primeiro, eles alegaram insanidade mental. É, não. Eu ia perguntar aí. Eu vi também. Ele tá alegando o quê? Surto? Ele tá alegando que ele tem problemas psiquiátricos. Que tipo de problema? Aí... Então, né? Até a gente não sabe. Ele tentou alegar que naquele dia ele teve um surto psicótico, um problema psiquiátrico, aí suspendeu a ação penal e se julgou a insanidade, que a gente chama, né? Sim. Só que o perito disse, entre outras palavras, que ele é muito mais justo do que eu e você. Mas ele disse. Se ele for psicopata, não é um... É um transtorno, não é uma doença mental. Agora, se ele... Não, ele não tem nenhum tipo de transtorno. Nenhum. Agora, se ele tiver uma doença mental, ele teria histórico. Ele tem histórico? Porque ele já tá lá com quase 30 anos. Tudo bem. Você pode ter surto de esquizofrenia até depois. Mas as pessoas já têm algumas características. Ele levou alguma coisa que comprovasse que essa possibilidade existisse? Outro caso interessante que teve no processo foi isso. Ele apresentou no processo um laudo de uma psicóloga. Psicóloga, não tô... Não, entendi. Um laudo só de uma psicóloga, nem de... Não foi de uma médica. E pediu... Dentro da unidade prisional, aqui, existe psicólogo, existe médico. Eu não sei como é a situação, mas aqui é uma situação que existe, tá? Existe dentista que empimenta dentro da unidade. Existe psicólogo, existe médico. E aí, dentro da unidade, eles dão esse tipo de tratamento psicológico, médico. E essa mesma psicóloga que ele apresentou um laudo sobre essa situação, dessa insanidade dele, que foi a base para a defesa alegar a insanidade mental, foi pedido dentro da unidade prisional para que o presídio autorizasse essa psicóloga particular a atender só ele lá dentro. Não a psicóloga do presídio. Ele não queria ela. É óbvio que ele não foi autorizado. Não, eu queria psicóloga particular. Ele queria escolher. É. Não, eu queria dele. É só aquela ali. Mas ele não foi autorizado. Mas não teve. E aí, agora, já foi julgado e ele foi considerado pela perícia. É, aí foi julgado a insanidade. Por isso que demorou. Porque o processo, a ação penal suspende, julga a insanidade. Julgou a insanidade, levou um tempo. Aí volta a ação penal. Aí você vai instruir o processo, alegações finais. Aí saiu a sentença de pronúncia. Quando saiu a sentença de pronúncia, eles recorreram. Fizeram recurso em sentido estrito. Julgou o recurso em sentido estrito. Eles embargaram, fizeram um embargo de declaração com o pré-questionamento. O que é pré-questionamento? A gente, tecnicamente, sabe que quando a defesa pré-questiona alguma coisa, ela quer subir para a instância superior. Eu estou pré-questionando uma matéria constitucional ou uma matéria do Código Penal. Então, eles já apresentaram um recurso com o pré-questionamento, que dá a entender que eles vão apresentar um recurso extraordinário ou um recurso especial. Esse embargo foi julgado agora, mês passado. O tribunal indeferiu os pedidos, não aceitou o embargo. E está no prazo, agora, até o dia 7. É o prazo deles, agora, dia 7, para eles apresentarem ou o recurso especial, ou o recurso extraordinário, ou não apresentar nada. Se não apresentou, aí o processo volta, que é para a fase do 402, que a gente chama, que é para a fase do plenário do júri. Então, assim, mas eu acredito que eles vão apresentar recurso. Mas o recurso fala o quê? Eles alegam a matéria constitucional. É a questão da violação. O maior fundamento da defesa é esse vídeo. Mas do vídeo que ele assume? Isso. Porque em juízo ele permaneceu em silêncio. Ele disse que o vídeo... A defesa alega que o vídeo existe vícios, que ele foi constrangido a dar aquele depoimento, que ele estava num momento de muita emoção, esse tipo de... Porque em juízo ele permaneceu em silêncio. Não, tudo bem, mas ele está querendo dizer o quê? Ele quer dizer o quê? Que ele não matou? Que a polícia, de certa forma, manipulou o vício das qualificadoras. Eu acredito que eles querem tirar tipo de qualificadora. Porque ele está respondendo por três, quatro qualificadoras. Meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, assim, pensa que a defesa quer... Feminicídio, o aborto. Entendeu? Então, acredito que a tese da defesa seja essa. Diminuir as qualificadoras. Porque as qualificadoras são com base no depoimento dele em sede policial. Em sede judicial ele não falou. É que eu não consigo ficar aqui a convite para os advogados do Gabriel. Sempre eu uso todo mundo. Mas uma pergunta que eu quero saber assim. Mas ele não está negando o crime? Ele não está negando o que matou? Ou a gente não sabe mais nada? Não, não sei. A gente nunca... Quem atua muito na área criminal é... O plenário é outra fase do processo. Então, ali pode... Tudo. Ele pode chegar ali e falar outra coisa. A gente não sabe. Porque o que a defesa traz para mim, que eu entendo na defesa dele, é que eu tento entender que eles querem, de alguma forma, diminuir as qualificadoras. Entendeu? Eu entendo isso. Não que eles vão negar em plenário. Mas pode ser também. Então, a gente não sabe. Não sei o que eles vão falar em plenário. Não tem como a gente saber qual vai ser a tese da defesa. Mas ao desenrolar o processo, você tem uma noção. Então, a noção que eu tenho é que eles querem diminuir as qualificadoras. As provas periciais que mais têm são os vídeos. Dentro da casa, sei lá, tinha a impressão digital dele na faca? Não. Ele jogou a faca, né? Ah, ele tirou a faca e jogou fora? Ele levou e jogou no Rio. O instrumento... Mas não foi achado no saquinho? Foi, mas aí já estava... Já não tinha mais. Já estava molhado. É, não tinha. Porque se ele frequentava a casa, ter digital isso, aquilo dele, pela casa faz parte. Ter material genético dele pela casa, tudo certo. Eu tenho o sangue dela na camiseta dele. Ah, tem. Tem a camiseta dele. Então, tá. Então, são as grandes provas que se vierem com uma narrativa nova do tipo, ele não fez nada. Tem essas outras provas que são indiscutíveis. Um vídeo de ele jogando um saco cheio de coisa dela no Rio, que foi encontrada. Inclusive a faca, que deve ter sido periciada, mas que aquela faca é o instrumento real de morte. Então... Na verdade, ele disse para a polícia que jogou no Rio, a polícia foi buscar as câmeras quando ele falou. Ah, entendi. Quando ele foi ouvido no outro dia, que ela foi encontrada morta de manhã, oito horas, oito e pouco da manhã, ela foi encontrada morta. Tipo, uma hora da tarde, ele já estava na delegacia com a polícia. Nessa hora que ele estava, tudo que eu estou te falando, foi o que ele mesmo passou para a polícia. Ah, eu tinha entendido que exatamente pelas imagens da câmera é que ele se confessa. Não, ele confessa, conta e aí se busca. A imagem da câmera da empresa, que é quando ele sai com ela no dia. Entendi. A caponícia chegou até ele e disse, olha, nós temos imagem, que você foi a última pessoa que estava com ela. Que você saiu da empresa com ela. E testemunhas dizem que vocês saíram juntos. Aí é a hora que ela estava grávida. É que você tinha um caso. É a hora que ele já conta tudo. Aí ele conta tudo isso que eu estou te falando, como que ele fez, onde ele jogou, por que rua ele passou. Então, inclusive, essas imagens foram encontradas só porque ele deu toda a fita. Sim. Foi. Foi por tudo que ele formou tudo. As ruas que ele passou. Pelas ruas que ele passou, pelo local que ele passou, a polícia sabia que lá tinha câmera. Como ele é réu preso, em princípio ele tem prioridade no júri, né? Sim, a prioridade aqui é... Na verdade, ele não foi a júria ainda pelos recursos da defesa. Inclusive, agora, mês passado, a defesa pediu a revogação da prisão dele, de novo. Entendeu? Foi pedido, mas assim... O júri já era... Por quê? Por excesso de prazo, não? Eles alegam que é... Eles alegam que o processo já está instruído, que ele não oferece nenhum tipo de risco para a sociedade, nem para a instrução processual. E pediu a revogação da prisão, né? Trocou um pedido, mas foi negado. Só que a questão da prioridade para ser julgado, ele só não foi julgado ainda pelos recursos da defesa. E por conta dos recursos das defesas, estão querendo, por excesso de prazo, tirar ele da cadeia. Eu tenho percebido um pouco isso, que tem uma estratégia das defesas, de ficarem colocando um monte de recurso para daí a prisão ficar insustentável por excesso de prazo. Mas o excesso de prazo que existe, por conta da própria... é meio kafkiano, porque fica retornando nele mesmo. Mas tecnicamente falando, qual que é a situação? Porque quando você protocola um recurso, o tribunal tem um prazo para analisar, entre aspas, né? Porque esse prazo nem sempre existe... É tudo muita coisa. Então, assim, esse recurso demora muito para ser julgado. Entendeu? Aqui em Rondônia até não demora tanto, mas demora. Então, com base nisso, se alega-se que está demorando para julgar. Tá. Não, é que eu digo que é assim, porque é nada como conhecer o sistema para usar o sistema a seu próprio favor, né? Eu boto um monte de recurso que vai demorar, daí por conta do recurso dá excesso de prazo, então solta, porque dá excesso de prazo de um monte de recursos que eu pus. Então, você jogar... É, você jogar com a bola sua, né? Você vira o dono da bola. É, e agora eles estão com esse... Acredito que eles vão apresentar o que é o recurso agora, que é o recurso extraordinário, né? Ou o recurso especial, mas eles apresentando esse recurso eu vou peticionar para que o processo volte para o júri. Porque existe a decisão agora, agora não, uma pouca antiga do STF que diz que o recurso do segundo grau não suspende o julgamento e nem o cumprimento. Então, quando eles apresentarem esse recurso, se caso o recurso for recebido, no mesmo dia eu vou peticionar para que volte o processo para o júri. Então, ele pode recorrer, não tem problema, mas ele precisa ser julgado. Você acha que acontece isso este ano ainda? Eu acredito que sim. A pauta que nós temos aqui em Pimenta Bueno são pautas, normalmente são três vezes por ano. Tem uma pauta em abril, tem uma pauta em setembro e tem uma pauta em novembro. A pauta de abril está fechada. Sim. Já sei que está fechada e também não daria tempo. Eu penso que seria ou na penúltima ou na última pauta. Tá bom. Tem mais algum ponto desse caso? Como é que está hoje o menino? Você me falou que ele está morando com a avó. Como que está a mãe da Antonelli? Como é que estão os familiares? O menino principalmente, o filho, né? Eu vou... Até que você me falou agora, eu... Só um pouquinho. O irmão da Antonelli tentou se matar. Esteve na UTI no final do ano. A mãe da Antonelli não tem nenhuma condição psicológica. Ele... Que é o irmão dela mais velho, que é a Antonelli, o nome dele. E ele está passando por uma situação muito complicada, muito depressivo. Ele tomou veneno. Por duas, três vezes. E segunda, a última vez, ele passou quase uma semana na UTI. Ele está muito mal. Ele está fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico. porque ele mora em Minas, e a mãe dele mora aqui. A outra irmã dela também mora em Minas. A mãe dela teve que sair correndo, desesperada, para encontrar o filho na UTI. Por conta... Ele tentou se matar por conta da morte da irmã, é isso? Sim. Por causa da morte da irmã. Diz que ele não consegue viver com isso. que ele não consegue viver. A gente não sabe explicar o que é uma pessoa que tem um problema psicológico, uma depressão, passa... Porque quem somos nós para dizer? Mas ele diz que ele não vai conseguir viver. E por isso, ele já tentou se matar duas vezes. A irmã dela... E a última dele foi o próprio tempo. A irmã dela, eu vi que ia casar, meio que no período da... Ao invés de ir para o casamento, ela vai para o velório da irmã. Uma coisa assim, não casou, não vai casar. É, ao invés de ela ir para o casamento, ela veio para o velório. Como se o aniversário do Antônio também, né? Teria uma festinha, foi no dia do velório. Que é o filho da... E agora é a situação. E agora é a situação com o Antônio. Eu chamo das vítimas vivas. Eu falo das vítimas vivas, que aquela que foi pela curiosidade, marcou para sempre outras vítimas que estão ao seu redor, que essas não são tão... Eu digo que a lei deveria abarcar tudo, inclusive essas pessoas. A morte da Antônio não matou só a Antônio. Ela matou toda uma família. E pena que as sentenças não levam isso em consideração também. Olha, pela Antônio ele vai ganhar 50 anos. Agora, pela mãe, pelo irmão, pelo filho, por isso, mais 50. Eu não sei, é uma coisa que eu acho que uma hora as pessoas precisam entender o quanto que esse crime, essa atrocidade destrói tudo. E é muito difícil refletir. O que precisa ser estudado são as consequências do crime. Exatamente. Eu sempre falo, o que o crime te traz, quais são as consequências. Deveria existir, eu também penso como você, uma doutrina ou uma legislação que a pessoa seja punida pela consequência do crime também, não só pelo crime em si. Mas não existe. E quantas amigas da Antônio, e quantos amigos, quantas pessoas passaram, quantos traumas as pessoas carregam e que isso a lei não abarca, que são essas consequências mesmo. É uma coisa que eu acho que uma hora a sociedade vai ter que ver isso mais a ferro e fogo. Doutora, muito boa a sua explanação. Tem mais algum ponto desse caso que eu não perguntei que você gostaria de falar? Não acredito que seja isso, que agora a gente aguardar esse júri, porque até então eu até falei com a mãe da Antônia, ela queria falar, mas ela falou que quer, só que ela não consegue. Penso assim, enquanto não houvesse julgamento, essa coisa que está, ela não vai conseguir falar. Ela é uma mulher de poucas palavras também, agora muito menos. Até quando eu mandei mensagem para ela no final do ano, que eu precisava falar com ela sobre alguma situação jurídica, ela falou, Débora, eu estou na UTI com a Antônio. E é importante mesmo, o que você falou é importante, é importante pela vítima, ela só vai ter voz se alguém falar por ela, né? Sim. Então, assim, eu até falei, eu falei, gente, estou falando com você, falo sempre com alguém que pede, é um dos poucos casos que eu falo, porque não podemos esquecer o que aconteceu. A cidade não pode esquecer, entendeu? Então, é uma forma de tentar, pelo menos, mostrar que não parou. E não é porque vai demorar, porque muitas vezes a defesa pede desaforamento, que é para ser julgado em outro local, pela comoção social, por isso, por aqui. Vamos esperar o tempo passar, vamos fazer mais devagar, para que o povo esqueça. É isso que não pode acontecer, não pode esquecer. Eu tenho uma, eu não sei se você sabe, mas se souber, só por curiosidade, mas eu não acho que isso é uma curiosidade de fofoca, é só para as pessoas perceberem. O que eu tenho visto muito é que feminicidas se tornam desejados por algumas mulheres. Então, você tem vários casos de homens que mataram suas esposas, namoradas e outras mulheres e que são campeões de cartas nos presídios, que namoram e casam. Eu fiz agora um caso inteiro de um cara que matou, com 32 facadas, a esposa e ele já está casado. Nem a julgamento ele foi ainda, ele já tem uma mulher junto com ele. Você tem vários, tem os famosos, tipo o Maníaco do Parque, o Luiz Felipe Manvalho, mas tem os não conhecidos tanto que eles têm uma facilidade de encontrar companheiras. O Gabriel tem tido essa facilidade? Ele já está namorando? Você sabe alguma coisa assim? Não, eu não sei e acredito que não. Porque a cidade pequena a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Então, se estivesse tendo visita, alguma coisa dentro da unidade, aqui é muito restrito. A unidade prisional aqui é bem restrita mesmo, eles estão muito certos, muito honestos aqui. Aqui é muito mesmo. Então, assim, aqui é para você visitar, não é se eu chego lá e eu quero visitar. Entendeu? Não vai, não vai conseguir. E por cartas, assim, porque tem umas mulheres muito assim que mandam cartas, fotos. Não chegou ao meu conhecimento. A única coisa que eu sei quem visita ele é a família. A família dele, pai, mãe, e são as únicas pessoas que visitam ele. Você falou de feminicídio, teve um caso aqui. Agora, foi o ano passado, o júri, que o cara matou a esposa, a sogra, e não matou o filho porque ele correu. Entendeu? Ele foi ao júri agora o ano passado, novembro foi o júri dele. Então, assim, o caso da Antoniel teve essa maior repercussão porque eram mais conhecidos. No caso, o Gabriel era uma pessoa mais conhecida, a família dele era mais conhecida na cidade. mas a questão de feminicídio aqui é muito alta. O cara matava a esposa, a sogra, e não matava o filho de oito anos, nove anos, porque ele correu. Teve agora, ano passado, aqui em Pimenta, essa situação. Bom, pegou pena alta, pelo menos? Pegou 47 anos e 10 meses, se não me engano. Acho que 40 e poucos anos. Pegou a máxima que ele pegaria para o crime. Tá. Que eu sempre vou achar pouco. Uma pena. Mas legalmente falando, tecnicamente falando, ele pegou uma pena... Foi bastante alta. Foi. Foi bastante alta. E a situação foi bem, foi bem a situação dele aqui também, só porque ela queria largar e não queria mais sustentar ele. Ai, minha mãe. Ai, ai. Espero que uma hora isso melhore. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Mantenha a gente informado para a gente saber como é que está o desenrolar. Depois do julgamento, ou antes, se a mãe da Antônia quiser dar um depoimento do seu irmão, a irmã, a gente está aberto aqui para ouvir também. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade de não deixar isso cair no esquecimento. De jeito nenhum. Essa situação do Antônia. E eu vou mantendo informado. Vamos aguardar agora o prazo de recurso, vou aguardar a data do julgamento e vou avisando vocês. Tá bom. Muito obrigado, doutora. Obrigada a todos. Bom trabalho. Até mais. Obrigada a todos. E até em breve. Muito obrigado. Até. Tchau, tchau.